A presença de todos os pais, familiares e amigos que vieram esta noite prestigiar nossos pequenos ginastas que hoje representarão o tema de volta aos anos 80 e 90. Espero que todos gostem, pois eles trabalharam duro para mostrar um grande espetáculo esta noite. E para começar, faremos uma breve apresentação simultânea de todos os nossos ginastas nos aparelhos da Ginástica Artística. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.